Fala galera, beleza? Daniel Blocks aqui. E galera, hoje eu tô pedindo pra vocês se inscrever no meu canal secundário que se chama Daniel MSP. Se você procura Daniel MSP, vai aparecer esse aqui, desce um pouco pra baixo, vai aparecer esse aqui, ó. Você clica nele e clica aqui em inscrever, esse é meu canal secundário. Agora aqui, ó, esse canal primário é o meu. Esse é só o vídeo, espero que você tenha gostado. É só um aviso, tá? Falou e fui!